Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um bate-papo com o Doutor Gori. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou o Doutor Gori e nós vamos começar mais um programa semanal. É, eu sei, tá? É, ainda não tenho certeza se é semanal, que a gente vai depender de muitas outras variantes, de muitas outras coisas que possam vir a acontecer no nosso, na nossa rede de canais de coisa aqui no YouTube. Mas você está sempre bem-vindo. O nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às sete e meia da manhã. É, às três e meia da tarde. Às vinte horas? Tá às vinte horas da noite. É, não tem outro vinte horas? Não, tá certo, tá certo. Então vamos lá. Nós estamos agora ampliando os nossos horizontes. Nós estávamos restritos apenas aos canais que nos mandariam as coisas. Ainda estamos restritos a muitos deles, mas hoje nós vamos dar uma variada. Tanto é que a gente começa com informações do clima, né? Chuvas fortes estão acabando com... O quê? Parou já? Mas aí os estragos que fez, que você ia mostrar. Ah, já arrumaram? Mas aí, Fih, vocês não têm que avisar eu antes. Desculpa. É, a gente ia falar das chuvas fortes que estão acabando com uma certa região do país, mas me parece que as imagens, durante as captações de imagem, as chuvas também atrapalhou, mohou uns equipamentos e parece que não vai ser possível representar pra vocês em imagens essa destruição, esses negócios. A gente até deixou como sobreposto aí um vídeo do Afiliadex, depois você visite o canal do Afiliadex sobre uma chuva de granito, que... O que eu falei? Granizo. Ah, tá. Granizo que caiu lá, estragou umas flores, fez uns negócios, parecia sal grosso em... Sal grosso plus, sal grosso de Itu, mas não era sal grosso de Itu, era o granizo. Então vamos ficar devendo pra vocês essas chuvas fortes que aconteceram em certa região do país. E as imagens foram danificadas e não puderam chegar até nós. Hã? Não, não tô mentindo, eu tô falando. Não, não é, eu fico. Calma. Depois eu converso. Não, não, não pode falar essas coisas no ar. Tá, tudo bem. Seguindo aqui com o nosso programa, nós quer falar pra vocês que nós estamos no ar todas as quartas-feiras, às duas e meia da manhã. Às vinte horas, né? Às vinte horas. Então você sempre confere às vinte horas, depois da live do Dr. Gore, a live da quarta-feira, o nosso programa Bate-Papo com o Dr. Gore. Agora nós vamos falar uma notícia triste, né? Essa notícia é muito triste. Uma garotinha que saiu de sua casa para comprar balas na venda do Perereca, próximo da residência do Tio Tubeira, inclusive. Temos aí um... O quê? A menininha não foi sequestrada? Foi. Ah, já acharam? Uh, que beleza. É, pegaram ela, encontrou? Tá tudo bem? Ah, que bom. Então... Ah, tem aí? Ah, então beleza. Então vamos com imagens da garotinha que foi encontrada, ela havia sido sequestrada, não sabia o que tinha acontecido, a família estava muito triste, mas agora ela já foi encontrada e nós... O quê? Não vai passar as imagens dela sendo coisada com a família? Por quê? Ah, porque isso é coisa boa. Ué, mas não tem que passar coisa boa também nas coisas? Ah, ninguém quer assistir. Ninguém dá atenção para coisa boa quando acontece? Quando tem coisa boa não dá ibope, as coisas ruins. Então quer dizer que se ela tivesse sido sequestrada, não tivesse sido achada, a família estivesse chorando, a mãe estivesse esperneando, não podia mostrar que dá ibope. Ah, então é assim que funciona. Mas não tem que ser o contrário, filho, tem que mostrar as coisas boas, quem encontrou, que a família está feliz. Ah, não vai? Ah, tá certo. Ah, tudo bem, né? Fazer o quê? Ser o diretor do negócio? Então, gente, eu vou quebrar aqui o escripa, achar a menininha, está tudo feliz, está com a família, já está tudo bem, não aconteceu nada. Até a versão lá, não foi bem um sequestro, foi uma outra coisa. Mas estão falando aqui no ponto que muitas vezes as coisas boas não têm muita aceitabilidade com as pessoas. As pessoas gostam só de ver a desgraça. É gente morto, é gente assim, é gente assado. Então quando uma pessoa é sequestrada, que encontra, então eles dizem que não tem ibope e não vai mostrar no programa. Mas eu vou conversar com esse cara aqui e depois nós vamos ver o que nós faz. Seguindo aqui com o nosso programa, nós temos aqui um... Como que eu posso dizer para vocês? Assim, uma aquisição do nosso canal. Nós compramos um produto para usar no nosso canal, para melhorar para vocês aí que têm acessibilidade no nosso canal. E esse produto chegou... O quê? Como assim não chegou? Nós não compramos lá no Coiso Livre? Então, mas não estava tudo certinho, o cara ia mandar? Ah, já tinha acabado? E não vai vir mais? Não, mas quando chegar mais o cara, aí não vai mais trabalhar com o produto? Por que o produto é ruim? Ah, era um preço e estava vendendo mais barato e acabou tudo. Quando nós chegamos... Ah é? Então está tudo bem. Voltando aqui ao vivo, pessoal, A nossa aquisição do canal aqui deu um problema de extravio, vai demorar para chegar. Mas tudo bem, a gente não gosta de enganar os nossos ouvintes, a gente falar que tem um negócio que eu não tenho, ou que vai chegar e não vai. Mas quando chegar, nós mostraremos para você a aquisição do nosso canal. Eu não vou falar agora o que é, para não acabar com a brincadeira, para não tirar assim o mistério, né? Vocês assistem o mistério. O que será que vai acontecer no bate-papo com o Gordy? De quem que ele vai coisar hoje? Então é isso daí. A nossa aquisição vai ficar para semana que vem. Semana que vem nós mostraremos para vocês a aquisição do canal. Ok? Agora nós vamos para... Ah, agora voltamos naquele que o nosso canal ficou muito famoso por causa disso. Eu gosto de fazer assim que nem os caras da televisão fazem. Então você, vem comigo. Eu vou mostrar para você um vídeo do nosso querido Todd Gamer. O Todd Gamer que faz lives, ele joga Free Fire. Ele fala Free Fire. Eu não sei como é que é esse joguinho, mas nós vamos ver agora o Todd Gamer jogando Free Fire. É o quê? Ele não mandou... Como ele não mandou o vídeo? É o Todd. É, que antes chamava Cris Beu. Aí disse que não ia mandar. Por quê? Ele jogou mal no jogo? Ah, foi muito bom. Aí matou bastante? Verdade? E aí, por que ele não vai mandar o vídeo? Ah, ele quer pôr no canal dele para ele ter visualização lá, que se mandar para cá, visualização boa é aqui. Não, fala para ele que pode ficar cegado. Ninguém vem aqui, não. Mas tudo bem, pode deixar que eu dou um jeito que eu. A coisa está ficando feia. Ninguém está colaborando com nós, mas tudo bem. Então, o Todd Gamer, ele está editando ainda o vídeo, né? Ele disse que tem que pôr uns negócios lá, uns características que vão aparecer. Programa bate-papo, apresentação do Turgore. Vai pôr esses negócios aí, depois ele manda. Eu acho que vai ficar para a semana que vem também. Porque o nosso tempo também, além do nosso tempo ser curto, nós estamos chegando ao final aqui de mais um coisa. Mas enfim, Todd Gamer, um abraço para você. Não vão no canal dele deixar deslike, por favor. Ele é legal, ele é o cara bacana. Ele joga aí o Free Fire e acho que deve ter dado algum probleminha, por isso que ele não mandou, mas ele é um cara gentilha, tá? Seguindo aqui com o nosso programa, agora esse canal é um canal muito bom, é um canal muito top. Eu recomendo a vocês visitarem o Rick Brandão, o canal Rick Brandão. O Rick Brandão, ele que tem um buffet. É buffet que fala? Buffet. Ah, mas escreve com U. Tá. Então é um buffet que... Tá. É o buffet, né? Negócio de molecadinha, que faz aniversário, faz essas coisas, chuta a canela dos palhaços, puxa açaí dos outros, fica puxando o cabelo, dando beliscão, roubando o beijinho ali na beirada do bolo, enfia na mão do bolo sem ninguém ver na hora que tá cantando parabéns, na hora que a luz apaga, que tá escura, ninguém vai saber quem é o meliante. Mas enfim, o Rick mandou pra nós uma receita especial de crepe. É, ele mandou de crepe e a gente vai colocar na tela. Não vai. Por que que não vai? Ele não mandou a receita. Aí por que que não mandou a receita? Ah, é secreta? Tão copiando ele lá no Facebook. Ah, é? E falando que... Ah, entendi. Mas ele não mandou... Ah, é? Tá, tudo bem. Deixa que eu me ver aqui. Então o Rick teve um probleminha com a receita, parece que não vingou lá, os crepes dele ficou meio coisados, e ele não mandou pra nós porque ele queria que os crepes ficassem bonitão. Assim, ó. Que ele falou que... Hã? Pra mim parar de mentir? Não, eu não tô mentindo. Eu tô só meio saindo. Eu tô saindo pela culata, eu tô saindo pela tangente. Então o Rick vai mandar semana que vem. Semana que vem nós temos aí a presença do Rick com os seus crepes famosos. E acesse o canal Rick Brandão, que o Rick Brandão faz uns negócios legais lá, joga videogame, faz receita. É, o Rick é travesti, ele faz de tudo. Ele joga videogame, ele faz receita, ele faz... É... Reflexão, ele faz de tudo. O canal do Rick é que nem o nosso, é tudo... É coisado. Obrigado, Rick, pela presença. Não agradeço mais porque você não mandou a receita do crepe, mas enfim, obrigado aí por estar sempre visitando o nosso canal. O Grande Coisado. Agora vamos para outro canal que eu coloco a minha mão no fogo. Claro, o fogo de mentirinha. Tem uma coisa que passa na televisão lá, a Fogueira Santa fica uma espuma passando assim, parecendo fogo. Naquele fogo lá eu coloco a minha mão pela Ana De Vito. A Ana De Vito que mandou pra nós aí uma receita de gelatina. Mosaico de gelatina. E nós vamos ver agora exatamente na parte que ela fatia a gelatina. Não mandou a gelatina, Ana De Vito? Ai, meu Deus, o que eu faço com esse povo? O que aconteceu? Ah, demorou pra começar e derreteu. Ela mandou, mas derreteu? Aí tá vendo, na hora que alguém manda alguma coisa, eu tô... Pessoal, tivemos um probleminha. O nosso diretor comeu a gelatina da Ana De Vito, ficou muito saborosa. Na realidade, eu até dei uma lambida na tela do computador que ela tava fazendo, que eu achei muito gostoso. Então, ela mandou um pedaço, mas mandou um pedaço pequeno. Aí o nosso diretor foi provar e deu problema, ele comeu tudo e não sobrou. Nem a coia é suja não ficou, nem o pratinho que ele lambeu. Mas, enfim, Ana De Vito, obrigado por ter mandado aí e ter... Hã? Eu sei que ela não mandou. Eu não posso falar isso no ar, né? É, tem que ficar debaixo do pano, filhote. É, tá bom, tá bom. Obrigado, viu, Ana? A gente vai lá visitar o seu vídeo da gelatina, do mosaico de gelatina. E fica com Deus. E a semana que vem, manda um pedaço maior aí, mas manda direto pra mim, porque se alguém tiver que comer, tem que ser eu, né? O diretor come e o programa fica sem o pedaço. E pra encerrar o nosso programa, nós vamos falar do... Ah, esquecemos aqui. Esqueci, é verdade. Vamos agora, então... Vai passar uns bonequinhos que tem no canal aqui, eles vão dar um recado pra vocês e a gente volta já... Hã? Como assim? Greve. Eu nunca vi boneco fazer greve. Ah. Não, mano, tem nada a ver, nosso canal não é infantil. Ah, entendi. Tá. Beleza. Põe no telecoisa lá que eu leio e falo. Os bonecos desse canal... Eu vou ler aqui pra vocês uma nota dos bonecos do nosso canal, mandaram aqui ao vivo no nosso programa. Os bonecos desse canal se... Colocam no direito de não atuar mais nesses vídeos para não complicar o canal do Dr. Gore, porque os canais infantis estão tendo problemas, os bonecos não são bem alimentados, não são bem lavados e não são bem armazenados na mochila do Dr. Gore, em um lugar muito apertado, dividindo espaço com câmeras, com dinheiro, com pedaços de pão, com laranja que ele não chupa e deixa ficar estragada, dentro, com livro, com canetas, e eles querem melhores... melhores condições de trabalho, e enquanto isso não for suprido, eles não voltarão a trabalhar no canal. Oh, não! É. É uma coisa que a gente vai ter que decidir internamente, depois eu falo, eu já sei que a gente tá fazendo essas coisas, eu acho que é uma linda, né? Mas tudo bem, deixa quieto, depois a gente conversa. E agora nós vamos encerrar com esse cara que eu conheci agora recentemente, ele é daqui da cidade de Sem Limites, da cidade de Bauru, está participando pela primeira vez do bate-papo com o Gore, é o Paulo Bergamo que mandou pra gente a receita do... Não, ele não mandou, a gente vai fazer aqui, né, com os ingredientes que a gente tem. Comprou tudo... Hã? Como assim o dinheiro não deu pra comprar o pão? Um pão francês não dá pra comprar? Fez a carne, fez a mussarela e não tem o pão? Mas tudo bem. Então, gente, mais uma vez o nosso diretor comeu a receita, né? Não o papel da receita, a receita pronta, né? O pão francês do Buraco Quente do nosso querido Paulo Bergamo, ele mandou uns negócios a receita, mas enfim, é isso daí. Mais uma vez eu tristemente encerro o programa, falando pra vocês que tudo que nós trouxemos pra vocês, nada apareceu, mas eu espero que você esteja aqui até agora, deixa o seu like, deixa o comentário, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e a gente volta na próxima semana com mais um bate-papo com o Dr. Gore, com muitas novidades como essas que passaram por aqui pra vocês no programa de hoje. Obrigado e até a semana que vem. Ô, Fih, não dá, Fih. Desse jeito não tem como continuar fazendo o programa. O pessoal não vai mandar os negócios? Ah, tá bom então, vai, vamos embora. Semana que vem vamos ver se dá pra fazer alguma coisa. A course não vai fazer alguma coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.